Não precisa ser um gênio também, se você pegar há um ano atrás, há menos de um ano, esse boom que teve no mercado de varejo, de compras para o atacado através de sites, peixe urbano e outros mais. Há um ano atrás não existia isso, quer dizer, era alguma coisa que já existia lá fora, alguém moldou para o mercado nacional, não foi uma grande ideia, mas foi alguma coisa olhar para fora e fazer aqui com uma visão local. Mas essa semana eu vi um pensamento de um grande empresário, que é o Magim Rodrigues. O Magim Rodrigues foi um grande executivo na época da Antártica, que era aqui em Ribeirão Preto, e depois mesmo na Brahma. O Fábio, que é o filho dele, colocou no Facebook, e eu gravei essa mensagem, que pouco importa pensar grande ou pequeno, o tempo que você vai gastar é o mesmo, então vamos pensar grande. Então essa é a filosofia. E o Magim é um empresário hoje muito bem sucedido. E acho que falta isso, pensar grande. Vamos fazer a coisa, mas já com uma visão global. E eu percebo que os alunos aqui da faculdade, por exemplo, já estão com essa visão. Nós estamos organizando uma Copa Universitária aqui. É uma Copa Universitária que falta para o mercado de Ribeirão Preto. Então no dia 10 de agosto agora nós vamos lançar o campeonato. E era um projeto bem tímido, uma coisa assim acadêmica. Hoje não. Através de conversas, através do pensamento da maioria, da troca de informações, nós estamos fazendo um grande evento que vai acontecer a partir do dia 10 de agosto. Então isso acho muito importante de ser desenvolvido na faculdade. Quer dizer, ter isso como um elemento. Tem que ter uma aula com essa disciplina. E isso vem de onde, né, Valdir? Vem de um princípio que se chama o princípio do empreendedor. Vem através do quê? Do sonho. Do sonho. A gente consegue os nossos objetivos baseados nos nossos sonhos. Porque senão a gente não vai à luta. Fazer uma profissão, como você falou, algo que a gente se dedica a maior parte da vida nossa, se não estiver aliado aos nossos sonhos, nós não vamos à frente. Então, quer dizer, um dos trabalhos do coach é trabalhar os nossos sonhos. E eu fiz uma experiência aqui na universidade com os alunos, para saber dos seus sonhos. Então foi uma reação até diferente, estranha, mas falar dos meus sonhos, mas será que eu posso? Mas você vive sonhando? Vamos colocar o sonho no papel. Aí nessa sala de aula tinha um aluno com seus já 60 anos de idade e quis ironizar um pouco disso. Ele diz assim, o meu sonho é escalar o Monte Everest. Eu falei, por que não? Vamos? Quer dizer, é possível. É possível. Nem tudo. Quer dizer, uma pessoa de 60 anos, se ele não tiver condições físicas para fazer isso, ele não vai. Mas se ele tiver o mínimo de condição, a gente pode chegar lá. Então é isso que a gente tem que tentar fazer hoje. É aparelhar os nossos sonhos. Entendi. Agora, é só você ver quantas pessoas, completando 100 anos, têm um sonho de se jogar de paraquedas, né? Mergulhar no ar com paraquedas. E isso é muito normal hoje em dia. Isso é muito saudável, eu acho. Porque, por outro lado, lá na psicologia e na psicanálise, a gente está vivendo uma situação hoje no nosso cotidiano também, que é a crise do vazio. As pessoas estão sem objetivo, estão sem foco. Isso é muito difícil, Valdir. Você vê muitas pessoas adoecerem. A depressão, por exemplo, que é o mal do nosso século, ela vem muito em função disso. Falta de foco, falta de objetivo, né? Então, esse vazio toma conta e aí a gente vai para o mundo black, o mundo negro. E esse mundo também alimenta também os nossos sonhos, né? Então, eu acho, como você falou, vamos pensar grande no sentido assim, vamos pensar no sentido próspero. Nós estamos num momento econômico no mundo de prosperidade. E é o momento que a gente precisa o quê para isso? Investir. A gente não consegue nada na vida sem investimento. Não tem jeito. Você fala muito de exemplos. Eu acho que nós perdemos aí um grande exemplo essa semana que passou agora em relação ao nosso ex-vice-presidente da República. Porque ele foi um exemplo na política, lógico, focado no que ele achava política. Quer dizer, sem falar se é esquerda ou se é direita. Mas ele obteve sucesso como senador, como vice-presidente. E mais do que isso, ele começou com uma lojinha de tecidos com 18, 19 anos e acabou com um dos maiores empresários do país. Quer dizer, essa história dele, acho que tem muito a ver, que é um contraponto até com a história do Lula. Porque o Lula foi sempre um sindicalista e ele conseguiu toda essa projeção em cima do sindicato. Quer dizer, são duas histórias de sucesso aí. Mas eu acho que o empresário conseguiu mais em termos de exemplo. Quer dizer, porque nós não podemos deixar de lado toda a história que ele construiu. Quer dizer, esse embasamento que ele construiu, ok, em cima de uma ideia. Mas falando em ideia, você falou do sonho com a ideia e com a realidade. Qual é o grande motivo que as pessoas sonham, tem aquele pensamento, aquela formatação do negócio na cabeça, mas na hora de colocar em prática isso não acontece? Qual é a barreira? Porque a dificuldade está nela mesma. O coach, ele vem basicamente para instrumentalizar essa pessoa a atingir uma meta, um objetivo, um sonho que ela precisa, que ela quer, que faz parte da vida. O coach, ele está na esfera pessoal. Existe o coach pessoal, existe o coach profissional, o coach para executivos. Então, ele leva o indivíduo a materializar os seus sonhos, que é a performance, usar meios, usar métodos para você conseguir utilizar seus recursos internos, aproveitar as oportunidades externas, porque muitas vezes a oportunidade passa, a pessoa está olhando para baixo, ela não vê. Então, se ela estiver lúcida, que é esse trabalho que eu faço, a lucidez do indivíduo está de olho aberto, está com o faro ligado, está com os sentidos, todos os sentidos ligados. Isso é vida, Valdir. Porque a cada momento a gente pode ir para um lugar diante de tantas oportunidades que tem, mas principalmente em função dos nossos sonhos, dos nossos valores. Essas duas pessoas que você citou, o nosso ex-presidente e o nosso vice, eles tinham muitos valores em comuns. Apesar de eles terem feito trajetos muito diferentes, mas eles tinham muitos valores em comuns, não foi de menos que eles se uniram num casamento muito perfeito, com todas as imperfeições que tiveram, que é o que? Que é o foco, que é a determinação. E eu acreditei no Lula, naquele momento, me chorou o tempo todo o Lula. Então você percebe o sentimento, a ligação, a relação dos dois era uma coisa muito de irmão. Ele dizia, meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, que me ensinou, e a gente pôde trocar tantas coisas que possibilitaram os dois a ter uma vida feliz. Porque no fundo, no fundo, a gente busca o que é a felicidade. O indivíduo precisa saber o que é a felicidade, e você sabe o que é a felicidade. É importante. Aí é uma outra história que dá para conversar, mas foi muito agradável a conversa com você, Julio. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Para manter algum contato com você, você tem algum blog, algum e-mail? Eu tenho o e-mail que vem do sobrenome, que é Guariente, né? Guariente.com.br. E eu tenho vários trabalhos ligados ao coach, ao coach empresarial. Tem um trabalho muito bonito de alinhamento de competências. Desculpa, é Guariente... Guariente.com.br. É o seu site. É o meu site. Ali a gente tem vários produtos que eu faço com coach. Eu faço um trabalho muito bacana em empresas familiares também, que é uma coisa... E esse trabalho de alinhamento de competências, que envolve o trabalho de competência e o trabalho de coach. Ok. Julio, muito obrigado pela sua participação aqui no Ribeirão S.A. Até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Ok. Ribeirão S.A. fica por aqui. O nosso Twitter é o arroba Ribeirão S.A. Estamos à disposição aqui para novas pautas. E até a próxima semana. O nosso Twitter é o arroba Ribeirão S.A. O nosso Twitter é o arroba Ribeirão S.A.